Vocês aí do outro lado, meus inscritos e minhas inscritas, devem estar com a mente mega, mega poluída e devem estar megas curiosos pela chamada desse vídeo e pela capa desse vídeo. Não estão? Muita gente que não me segue lá no Instagram deve estar pensando quem será esta pessoa que está ao lado do Taiguara na capa desse vídeo. E você vai descobrir agora. Mas antes de tudo, não esqueça de que? De gravar seu dedo no joinha, de compartilhar esse vídeo, além de que eu vou convidar você a ir fazer parte lá do meu Instagram, porque quem me segue no Instagram sabe de tudo. Então eu vou deixar aqui embaixo no box de informações desse vídeo. Eu espero por vocês lá, tá bom? Então gente, a pessoa que está na capa desse vídeo junto comigo é uma pessoa que eu gosto muito. É uma pessoa que está comigo há muito tempo e é uma pessoa que tem uma intimidade comigo muito boa. Então você deve estar perguntando, quem será que tem essa intimidade? Gente, parem de ter essa mente poluída. A pessoa que está na foto comigo e que eu venho mostrar os perfumes que eu presenteei é a minha prima, gente. A minha prima que mora na França. Isso mesmo, a Adriana. Então eu também vou te convidar a ir seguir a Adriana, gente. Aqui junto com o meu Instagram, eu vou deixar o Instagram da Adriana. Vão lá que ela faz postagens lindas da França, que tem um dos cartões postais mais lindos do mundo. E é um lugar maravilhoso que eu vou conhecer muito em breve lá na Europa, se Deus quiser. E ele há de querer. Então nesse vídeo, gente, eu vou mostrar para vocês uns perfumes que quando a Adriana esteve aqui no Brasil para visitar a família dela e ela veio me visitar, então eu presenteei a Adriana com três perfumes nacionais. Isso mesmo, nacionais. Até porque ela está num lugar onde ela tem um fácil acesso a todas as marcas importadas. Então nada mais interessante do que presentear com perfumes nacionais para ela levar o nosso cheirinho lá para a Europa. Não é verdade? Então, gente, eu presenteei e eu venho compartilhar com vocês. Foram perfumes da Dona Natura e perfumes da Dona Avon. E eu tenho surpresas porque a minha prima amou. E o que é mais bacana, gente, que eu fiquei muito feliz porque, como eu disse para vocês, ela tem acesso à perfumaria internacional, dó, dando na cara dela, gente. Então para ela entrar em contato comigo, me mandou a foto dos perfumes praticamente acabando e me falando, Taiguara, eu amei os perfumes. E o meu marido também, né? Enfim, então vem comigo que eu vou te mostrar quais foram eles, tá? O primeiro que eu presenteei foi o Farway Royale. Ela me falou, gente, que esse Farway é um pouco mais encorpado e realmente ele é. E ela usa mais à noite, em dias mais frios lá na Europa, para sair para um jantar. Porque ela disse, Taiguara, ele é mais presente. É um perfume para chegar, chegando. E ela gostou muito desse bonitinho. Maravilhoso, ó. Farway Royale. Então é um dos perfumes que eu dei da linha Farway e que ela amou. E eu fiquei muito feliz em saber disso, porque é muito gratificante. Então, ó. Muito bom. Farway Royale. O próximo que eu dei para ela, gente, é um perfume que ela disse que ela usa em ocasiões mais especiais. Como eu posso dizer para vocês de uma maneira assim mais branda? Ela usa muito para a hora do abate. Sempre aquela hora mais íntima com o marido dela, que ela disse que é um perfume afrodisíaco. E é de Dona Natura. Que é um perfume maravilhoso, muito sofisticado. E que realmente tem um fundo aí que traz esse lado assim mais... Como é que eu posso falar para vocês? Mais afrodisíaco. E ele vem acompanhado, sabe com o quê? Com 27% de desconto. Isso mesmo. 27% de desconto que eu te dou lá no meu espaço digital da Dona Natura. Que eu vou deixar o link, ó. Aqui embaixo, no box desse vídeo. Basta você ir lá, clicar, que você será direcionado ao meu espaço digital. E você pode utilizar o cupom com 27% de desconto. E verifiquem que aqui embaixo estará a data até quando esse cupom estará valendo. Então aproveitem. Conheçam o meu espaço digital. Que eu tenho certeza que você vai amar. Vai comprar muita qualidade. E receber com frete grátis aí na sua casa. Espero por vocês lá. Tá bom? E o perfume que eu presenteei de Dona Natura. Para ela levar lá para a França. É o perfume Essencial Elixir. Poderoso. Belo, lindo, delicioso. Maravilhoso. E agora vamos ao próximo. Que esse foi o perfume que ela me disse que ela amou. Na pele dela ficou maravilhoso. Ela já está secando. Gente, falta um dedinho para secar o frasco. E eu até comentei com ela. Quando tu voltares aqui eu vou comprar uns 5 desses e vou te dar. Ela gostou muito. Ela disse que é um perfume que dá para usar em qualquer ocasião. Eu saio de manhã, de tarde, de noite com ele. Ele combina super bem. E na minha pele fixou. Enfim, ela amou. Ela disse que na pele dela ficou perfeito. E é também um perfume que eu gosto. E que muitas de vocês aí do outro lado amam. E é de Dona Avon. Porém, eu vou também te convidar a conhecer o meu espaço digital. Onde eu te dou 15% de desconto. Isso mesmo. Então aqui embaixo, junto com o meu Instagram. Junto com o Instagram da Adriana. Junto com o link da Dona Natura. Eu vou deixar o link da Dona Avon. Então vão lá conhecer o meu espaço digital. Onde eu te dou 15% de desconto. Aproveitem porque lá os preços são desse tamaninho. Quando você clica pra finalizar a compra. E utiliza o cupom FICA DESSE. E você recebe aí na sua casa. Tá bom? Então o perfume que a minha prima amou. E que na pele dela disse que ficou maravilhoso. É o perfume Surreal Magic. Ela disse, tá aí. Esse perfume ficou maravilhoso. Gente, a foto que ela me mandou. Já tá aqui, ó. Faltando um dedinho. Bem aqui, olha. Um dedinho pro perfume acabar. Eu fiquei chocado porque eu pensei que ela nem fosse gostar tanto. Mas ela amou. E quando ela voltar, já vai ter mais Surreal Magic. Pra dar de presente pra minha prima. E eu fiquei muito, mas muito feliz. Então, ó. Maravilhoso. Mais um perfumaço aí de Dona Avon. Né? Conquistando mais corações. Então é isso. Eu espero que você aí do outro lado tenha curtido. Saber. Não se esqueçam de ir seguir minha prima. Também não se esqueçam de me seguir lá no Instagram. Estou esperando por vocês, lógico. E também estará disponível o link das minhas lojas virtuais. Tudo aqui embaixo. Tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.